Yeah, hum, hum, MH novamente, yeah, 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 hum Só na grife tô tipo pen, mostro os seis caminhos que ela vem No país da chuva chove deem também, e no Kenin eu sou o chefe da minha gang Só na grife tô tipo pen, e mostro os seis caminhos que ela vem E no país da chuva chove deem também, e no Kenin eu sou o chefe da minha gang Olha no meu olho camarada, eu tô vendo tudo roxo, só repara Taca no shiratensei que te devasta, não me ganha nem virado no jirai